Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, peguei este recipiente e tenho aqui fubá. A gente vai colocar uma colher e meia de fubá aqui dentro desse recipiente. Essa colher aqui pessoal, ela é a colher de sopa, tá bom? Então depois que você colocar aí o fubá, você pega aí o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é uma pequena quantidade que vamos utilizar, certo? Então coloca bem pouquinho, não coloca muito para não desandar a receita, tá bom? Tem que ser bem pouquinho mesmo. Então aqui eu misturo tudo muito bem. Esta receita ela é uma ótima receita caseira eficaz aí para matar ratos. E agora eu venho colocando uma pontadinha de creme dental. Não precisa ser muito creme dental não. Uma pontadinha só desse tamanho é o suficiente. Cuidado aí para não exagerar. Então a gente vai mexer tudo muito bem. Fazendo essa receita caseira você irá aí ficar livre de ratos. E enquanto eu vou misturando tudo aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal. Se você chegou aqui no canal pela primeira vez e por acaso ainda você não está inscrito, já se inscreve. Seja muito bem-vindo, venha fazer parte aqui da nossa comunidade. Não esquece também pessoal de estar ativando o sininho para receber todas as notificações, porque é muito importante, certo? Vamos colocar também um pouquinho de água. Isso porque temos que criar aqui uma farofa úmida. Então se você colocou aí uma colher de sopa de água e viu que não deu ponto de umidade, né? Para ficar aquela farofinha úmida, você coloca mais um pouquinho de água para dar o ponto aí até ver que ficou bem úmido, então aqui eu coloquei uma colher e meia de água e mexo muito bem. E eu já queria falar com vocês a respeito de que tipo de conteúdo que vocês estão precisando. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, porque aí essa semana estarei trazendo conteúdos a pedido aqui dos inscritos. Então já me conta aqui embaixo nos comentários do que você está precisando para me fazer aqui um vídeo, né? Um conteúdo aqui para ajudar cada um de vocês. Comenta aqui embaixo porque é muito importante o seu feedback. É muito importante para mim saber o que vocês querem, o que vocês gostam, tá bom? Então comenta aqui embaixo e já me diga porque eu vou estar atendendo a cada um de vocês. Então assim pessoal, eu peguei aqui uma pequena quantidade e faço bolinhas. Pode perceber que eu fiz uma bolinha grande e agora eu estou fazendo uma menor. Então você pode fazer a bolinha aí do tamanho que você quiser, certo? Aqui eu tenho uma grande e também tem uma menor. Então pode fazer do tamanho que você preferir. E você pode preferir também não fazer as bolinhas. Pode somente jogar essa farofa dentro de um recipiente e colocar lá onde você viu que está tendo, né? Os ratos, as infestações de ratos. Os ratos, pessoal, eles vão morrer quando eles comerem isso daqui. Isso porque ele não vai conseguir fazer a digestão por conta do bicarbonato de sódio que vai fermentar aí dentro do seu organismo e não vai conseguir fazer a digestão aí junto com o creme dental que usamos. Eles vão passar mal, né? E vão acabar morrendo. E se eles levarem para o ninho deles, melhor ainda, né? Porque aí vocês irão ficar livre de todos os ratos de uma só vez. Então faz aí e me conte aqui nos comentários o que você achou. É uma receita para quem mora em sítio, né? Sofre com ratos. E é isso, pessoal. Já vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.